Oi gente, tudo bem com vocês? Nesse final de semana, Caxias do Sul recebe mais uma edição do Sálvia. No sábado, o evento acontece das 11 da manhã às 8 da noite. No domingo, o espaço abre no mesmo horário e fecha uma hora antes, às 7. O evento terá 12 shows no total, com uma entrada gratuita e acontece na Praça das Feiras. Os visitantes pagam apenas para consumir nos estantes. As atrações ainda contam com mais de 25 operações gastronômicas entre cozinhas, estações de bebidas e quiosque do espaço Quitanda. Mais informações você pode conferir pelo QR Code que aparece na tela ou pelo perfil do Instagram, arroba Sálvia Caxias. A quinta edição do Sálvia ainda contará com a presença de Renato Borghetti, instrumentista multipremiado com mais de 40 anos de carreira. Sim, na programação do final de semana, o grande espetáculo de Natal Manhabosco acontece sábado e domingo. As apresentações acontecem a partir das 8, em frente à Casa Manhabosco, na Rua Sinimbu. A entrada no evento é gratuita e terá mais de 2 mil lugares disponíveis para o público sentar. Assim como nas outras edições, a comunidade poderá levar cadeiras. O espetáculo também será transmitido pelo YouTube. É importante destacar que haverá mudanças no trânsito a partir da sexta-feira para a montagem das arquibancadas e para a apresentação. E os personagens da família Radit recebem homenagem pelos 41 anos. Serão mais de 100 obras, que incluem ilustrações originais, reproduções e pinturas em aquarela e guache. As caricaturas são de Carlos Henrique Iotti e baseadas nos imigrantes italianos. A exposição está no Shopping Villaggio até dia 6 de janeiro, tendo como destaque o quadro Radit Rural. Eram essas as notícias de hoje. Tenham todos um ótimo final de semana!